Você é meu favo de mel Machugava o meu viver, distante de você Eu sou mais uma solidão Quero você para sempre no meu coração Passei tanto tempo esperando Alguém que eu pudesse me entregar Mas acho que valeu a pena Pois você, morena, é o despertar Dessa paixão e desse amor Que tomou conta do meu ser Já não sou mais um sonhador Hoje o que eu quero na vida é só te querer Você é toda gostosa Bonita e cheirosa Te amo mil vezes Fruto que os deuses mandaram pra mim Você é toda gostosa Bonita e cheirosa Te amo mil vezes Fruto que os deuses mandaram pra mim Passei tanto tempo esperando Alguém que eu pudesse me entregar Mas acho que valeu a pena Pois você, morena, é o despertar Dessa paixão e desse amor Que tomou conta do meu ser Que tomou conta do meu ser Já não sou mais um sonhador Hoje o que eu quero na vida é só te querer Você é toda gostosa Você é toda gostosa Bonita e cheirosa Bonita e cheirosa Te amo mil vezes Te amo mil vezes